Deixa ele desenvolver, desenvolva, animinha. Não, eu tava falando que eu prefiro o pau com gosto de sorvete. Hã? Quê? É, porque eu ressaltei pra ele que, por exemplo, um sorvete com gosto de pau, o sorvete derreteria ou acabaria em algum momento. Agora, o pau com gosto de sorvete, ele é de cor, não gasta. Então você chuparia eternamente. É pior. Então, Léo, se é que a gente não sabe o gosto do pau, né? É. A princípio. Ah, acho que todo mundo. Vale por si.